E aí galera, beleza? Aqui é o Welder da Team Carlsberg e vai fazer mais um unboxing dos Gaoda Warriors, robozinhos, bootlegs bonitinhos até, bacaninhas. A gente fez aqui o unboxing e a montagem do número 1 e agora é fazer o unboxing e a montagem do número 2. Ah, esse aqui, esse aqui parece que é diferente, esse aqui vem com escudo e com revólver. Hum, que legal! Vamos aqui. Vou tirar aqui o nosso número 1, pra gente montar aí o número 2, as instruções de montagem dele. E os adesivinhos, vou colocar aqui a maninha, as perninhas dele, os dois braços, os dois braços, o corpo e o escudo, né? Mas ele falou que ia vir com arminha, tá escrito que vem com arminha, mas... cadê? Cadê? Não veio com arminha. Será que? É, fomos tapeados, não veio com arminha. Será que? Mas vem com escudo, então... Tá bom, mas esse aqui, ó... o número 1, ele fala que vem com... o número 1, ele fala que ele vem com... com a espada, né? realmente vem com a espada. esse aí... esse enganou a gente, falou que vem com escudo e com revolvinho, e não veio com revolver, veio só com escudo. que mancada, mas tá bom, né? acho que eu não derrubei em lugar nenhum, depois eu olhei na filmagem, mas... de fato... não veio mesmo com revolvinho. fui tapeado! tá... vamos aí, começar a parte mais chatinha desses... robôzinhos, que são... colar aí... os... os adesivos... aceita tornaz luca de mágo atrás, 살짝 de Maeve VAL, então... eu vou láater. a casa tá trinta-feita depois de mes JV ser b Bonkos, na época eu me premi a C, eu vou láater uma Nice-H, fait um de láto géma... carrega, é um estilo toro, e eu vou lá... É muito ruim Seja porquê ela Se inscreva no canal Não há nada E não há nada Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu não tenho nada Acho que foi Um abraço Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?